Oi gente, tudo bem? E aí? Olha só, eu sou a professora Camila e eu vim trazer para vocês aqui hoje uma aula de literatura sobre arcadismo ou neoclassicismo aqui no Brasil. Para que a gente possa então começar a pensar no que aconteceu aqui no Brasil para entender o arcadismo e o neoclassicismo, a gente sempre tem que voltar um pouquinho para a Europa. Acho que é impossível a gente olhar até pelo menos o início do século XX para o Brasil sem olhar para lá. Então vamos pensar o seguinte, na Europa a gente teve algumas revoluções muito importantes. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, que vai ser bem importante para a gente pensar o que vai acontecer aqui em Minas e também a questão do Século das Luzes, o Iluminismo, que dá uma guinada de pensamento ao decorrer do tempo em que os iluministas passam a pensar nas enciclopédias e a olhar a ciência e mostrar que tudo pode ser explicado de alguma forma. Então isso acontece na Europa e aqui acontece uma coisa que era o sonho dos portugueses. Eles conseguiram encontrar a mineração, conseguiram encontrar minério, ouro, pedra preciosa. Isso aconteceu em Minas. Quando eles descobriram tudo isso, a gente teve uma mudança de foco do Brasil ali da Bahia e foi para Minas Gerais e começou uma urbanização, começou a aumentar o número de pessoas que vinham para tentar conseguir dinheiro com isso. Ao mesmo tempo, a gente teve aí o olho gordo dos portugueses, que também já estavam com débito com os ingleses e aí começou a tirar imposto daqui, tirar ouro daqui, foram levando para a Europa e a galera começou a se revoltar. Tipo, não, peraí, coisa não funciona assim, você não vai ficar enfiando a mão e levando tudo embora. E aí a gente tem a Inconfidência Mineira, que é a revolta que acontece nesse momento contra essa derrama dos impostos, que é do conhecido Tiradentes, né? Mas também, muito importante também, além do Tiradentes, a gente tem os poetas árcades, porque eles participaram, alguns, da Inconfidência Mineira e foram bem relevantes para o pensamento, para o desenvolvimento dessa revolta. Então, assim, vamos pensar no seguinte. A gente tem aqui essa coisa da urbanização. Aí os caras chegam e dizem assim, isso está muito estranho, é muita coisa, pode ser que não está fazendo bem para a cabeça. E aí eles têm uma influência da ideia de fugir um pouco do urbano. Imagina se hoje tem uma galera já que não aguenta a cidade, não aguenta esse correrio, vai, né, de alguma maneira, vai passar uma semana fora, vai para a praia, vai fazer não sei o que, porque não aguenta esse turbilhão. Então, aí já no século XVIII, que é quando as coisas acontecem aqui no arcadismo, eles já estavam fugindo um pouco disso. E isso criava uma espécie de foco na natureza. Ah, olha, a gente precisa pensar em fugir da cidade, ir para as coisas naturais, criar um espaço nosso. E quando acontece esse rolê todo, eles começam a criar uma natureza idealizada aqui, na poesia. Então, a gente tem aqui um momento de revolta, de novo centro cultural, novo centro urbano. A gente tem aqui a galera começando a pensar um pouco como fugir desse turbilhão. Fora isso, claro, todos os problemas que foram causados pela mineração, que eu vou falar um pouquinho quando eu falar de um dos nossos poetas. Então, tem essa coisa de paralelo. Então, os caras pensam assim, onde que a gente vai pegar essa tranquilidade? Onde a gente vai pegar essa natureza? De onde a gente vai se inspirar? Então, eles passam a se inspirar nos gregos, na cultura greco-romana, que é uma cultura que preza muito pela parte bonita, pela mímese, que é uma cópia da natureza, uma cópia do belo, uma tentativa de fazer as coisas calmas, objetivas, claras, para que crie até um excesso de tranquilidade e de admiração real da arte. Então, esses caras, os nossos poetas, vão se inspirar neles. Por isso, também, o arcadismo se chama neoclássico, que é baseado nos clássicos greco-romanos. Quem são esses poetas que eu estou dizendo? Um deles chama Cláudio Manuel da Costa. O Cláudio Manuel da Costa foi o primeiro cara a escrever um livro arcade no país. E qual é a importância disso? Quando a gente tem essa criação, a gente tem também a criação de um triângulo literário. O que isso significa? Até o século passado, a gente tinha quem escrevesse aqui, a gente tinha quem produzisse aqui, mas não existia essa coisa de adição, de produção, de venda de livro. E muito menos nós tínhamos um público leitor suficiente. E aí, no arcadismo, isso cresce. E a gente tem a publicação dos primeiros livros, temos aqui o livro feito, pronto, artista, livro, enfim, um público leitor que vai consumir essa literatura aqui no país. Então, esse ciclo, o triângulo da literatura, é o triângulo da leitura, que faz com que, de fato, a gente estabeleça um novo vínculo literário aqui no nosso país. Então, a gente tem o Cláudio Manuel da Costa, ele vai lá e publica obras poéticas. Obras poéticas têm vários tipos de poesia, todas elas voltadas a essa questão muito natureza mesmo. Mas não é aquela naturezinha que a gente imagina assim. Então, pensar, Brasil, século XVIII, mata, bicho, um monte de coisa. Esses caras estão procurando uma natureza tranquila. Não vai ser na natureza real do país que esses caras vão encontrar isso. Então, o eu lírico das poesias produz uma natureza imaginária. E essa natureza imaginária está muito baseada nessa vida Grécia, Roma, Grécia Antiga, montes verdes, oliveiras e tal. Então, é uma natureza que não é nossa, mas está só no imaginário desse poeta e na produção da vida do eu lírico. Então, a gente vê uma natureza cheia de pastores, ovelhinhas, uvas, tem essa coisa de azeite de oliva, uma coisa que nem tem como chegar no Brasil, não tem como plantar oliveira, que direito os caras querem dizer que estão produzindo azeite de oliva no meio do mato no Brasil. Então, tem toda essa coisa de uma natureza idealizada, mas que prega essa tranquilidade, que prega essa coisa de viver um pastoralismo, que é uma característica muito forte desse momento. E essa idealização da natureza, essa vida no campo, a busca por uma libertação do urbano, daquilo que é inútil, que traz essa vida corrida, tem um nome, esse nome é bucolismo. Bucolismo. O bucolismo é de extrema importância aqui no neoclassicismo, no arcadismo, porque o que é bucólico é esse tipo de vida tranquila e natural. Então, tem esse padrão de comportamento que é um padrão que aparece nessa palavra. Certo? Então, aqui a gente tem esse início. Como eu falei antes, os nossos poetas, eles trabalham também, vivem e lutam na Inconfidência Mineira. E aí, o Cláudio Manuel da Costa, ele faz um poema chamado Vila Rica, e em Vila Rica ele tem uma estrutura um pouco épica, um grande poema, longo, que conta uma história e tal. Não é como os épicos antigos, que tinham os grandes heróis, as grandes nações, os deuses, os monstros, mas tem aí essa questão de um poema longo narrativo. E ele vai começar a falar um pouquinho sobre como a cidade está prejudicada, sobre como tem coisas erradinhas, ao mesmo tempo que ele vai lá e levanta e alavanca a cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, em Minas Gerais. E aí ele vai trabalhando, falando sobre isso, fazendo uma crítica aqui, falando sobre isso e fazendo uma crítica aqui. Então, a gente tem esses dois pontos da obra do Cláudio Manuel da Costa, que por ter essa influência do clássico grego, tem um codinome, ele tem um pseudônimo, que é Glauceste Saturnio, que é essa influência do grego. Junto com ele, tem o Tomás Antônio Gonzaga. O Tomás Antônio Gonzaga também tem seu codinome, que é Dirceu, e ele vai escrever um grande livro que chama Marília de Dirceu, que conta um pouco da história dele, Cláudio Manuel da Costa, com a companheira, que é a Maria Doroteia. Então, eles vão colocar os seus nomes romanos, essa cultura latina, ele Dirceu, ela Marília, e eles também vão viver essa vida no campo, ovelhinhas, ele diz que ele é pastor, e que ela é pastora, então o pastoralismo aqui é forte também. E além do Marília de Dirceu, a gente tem uma obra, que é uma obra bem interessante, e foi bastante controvérsia, chama Cartas Chilenas. Cartas Chilenas, vejam bem, ela foi espalhada, não é uma obra escrita, prontinha, num livro, são cartas mesmo, que foram espalhadas, e é uma obra satírica. E aí é que pega, feio assim, para o lado do Tomás Antônio Gonzaga, porque ele, como o Inconfidente, fazia críticas fortíssimas, ao então intendente, governador de Minas Gerais. Só que ele não dizia assim, oi seu querido, eu estou falando mal de você agora. Não. O que ele faz é, inventar, que está falando mal, de um homem, de um governador, de uma província do Chile, por isso chama Cartas Chilenas. Entretanto, o nome do cara, era Fanfarrão Minésio. Eu costumo achar que algumas pessoas meio autoritárias, às vezes, têm uma falha de percepção de metáforas, porque ele demorou um tempo para entender que o Fanfarrão Minésio era uma crítica a ele mesmo, no caso, o governador. E essas críticas falam de roubo, de dinheiro, de mal administração, então ele vai sempre um tom irônico, às vezes até meio pesado, assim, na crítica. E aí vai indo, essas cartas vão se espalhando, o cara se liga, meu, Fanfarrão Minésio, sou eu, o Fanfarrão de Minas. E aí começa essa perseguição até descobrirem que o Tomás Antônio Gonzaga era o autor dessas cartas. Ele vai ser preso, vai ficar fora um tempão, degradado e tudo mais. Então, esses dois poetas fazem parte desse contexto mais lírico da obra Arcade. Tem uma parte aqui que seria legal se a gente pudesse ter tempo na vida para ler todas essas obras, que são obras meio complexas, mas que fazem parte de uma história bem interessante da nossa literatura, que são os épicos, as epopeias, as primeiras epopeias criadas no Brasil. eles não têm, de novo, não têm essa característica do grande herói, lá dos Lusia, das Vasco da Gama, ou então, mesmo o grande herói Ulisses, que a gente sabe, da Odisseia. Não tem isso. Mas eles contam a história, uma luta, uma nação, um poema longo e tudo mais. Então, o primeiro cara que a gente vai pensar é um cara que escreveu uma obra chamada O Uruguai. É um épico de um escritor chamado Basílio da Gama. O Basílio da Gama, ele escreveu para contar a história das guerras moraníticas. Lá no sul do país, tinham as missões moraníticas super protegidas pelos jesuítas, porque ajudaram a criar aquilo. E, de repente, tem ali a separação, começa a guerra e as forças espanholas e portuguesas vêm para derrubar esses índios e surge aí uma resistência muito bonita que lá no Rio Grande do Sul se respeita como lenda, inclusive, que é o Sepete Araju. Essa terra já tem dono. Então, ele diz, ele vai lutar contra esses portugueses, contra esses espanhóis, mas, infelizmente, a gente já sabe o final dessa história, destrói essas missões das guerras moraníticas e a gente tem essa história contada pelo Basílio da Gama. E, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho do Frei Santa Rita Durão. O Frei Santa Rita Durão escreveu uma obra chamada Caramuru. Caramuru conta a história assim, não tem nada nem muito importante para ser um grande épico. É um cara que se perde, o Dom Diogo, ele se perde nas águas do Brasil e acaba parando numa tribo indígena. E a gente sabe que as culturas são diferentes, os índios tinham as suas culturas, inclusive, índio não era o nome da galera, os nossos autóctones, as pessoas que já viviam aqui há mais tempo, e os portugueses, outra. E aí chegaram aqui e meio que se espantaram com as culturas, assim como a gente sabe desde o século XVI, só que esse Dom Diogo teve uma relação com duas menininhas, eles ficaram tudo junto, um casal feliz e tal, mas ele vai ter que ir embora. E aí, quando ele vai ter que ir embora para Portugal, ele tem que escolher uma delas, se não, como é que vai chegar com duas mulheres em Portugal? Isso não é aceito lá. E aí tem essa coisa final, assim, que uma delas parte e a outra para o desespero, vai nadando e tenta chegar no bar chorar e chorando a pobre coitada. E aí é bonito assim, só que tem o amor de amor, assim, mas não tem nada muito interessante em Karamuru nesse sentido. E esses dois livros têm uma importância que vai ser bastante relevante para o próximo movimento, que é o romantismo, que é a questão do indianismo. É a primeira vez que a gente vai ver falar sobre esse homem da terra, esse homem real aqui, como que ele vive, uma tentativa de mostrar que existe esse ser humano, índio do Brasil, essa pessoa daqui. Isso vai se acertuar bastante no romantismo, mas isso aí é conversa para outro momento. Então é isso aí, gente, a gente vai ver o romantismo na próxima e não esqueçam, tá? Aqui embaixo eu dei o like de vocês para a tia Camila, a tia Camila fica feliz. Confiram também aqui a nossa aula que está toda digitalizada, bonitinha, escrita lá. Dá para vocês fazerem os simulados. Então vamos lá, vamos estudar a sua DAG.